No Nordeste, o sol escaldante predomina quase o ano inteiro Mas quando chega a estação mais quente do ano, o verão O risco da exposição solar sem proteção se torna ainda mais perigoso para a saúde São cerca de 185 mil novos casos por ano Por isso a importância da prevenção e a campanha Dezembro Laranja Tem justamente esse objetivo, de alertar a população sobre os riscos do câncer de pele Esse mês de dezembro é o mês que a gente traz à tona essa problemática do câncer de pele Que na verdade é o câncer mais comum dentre todos os cânceres Se a gente soma todos os cânceres que o brasileiro pode ter O câncer de pele chega quase a 30% de todos Então ele ultrapassa o câncer de mama, câncer de próstata Então ele é extremamente frequente Então é muito mais fácil a gente se deparar com câncer de pele do que com qualquer outro câncer E o dezembro laranja ele é bem propositivo Até porque nesse período que a gente começa a ter o verão As férias escolares, então a exposição é um pouco maior E aí ressaltar a importância da prevenção nesse momento acaba sendo primordial Essa prevenção, ela acaba sendo mais voltada à fotoproteção A proteger-se do sol Não necessariamente com protetor solar Mas de repente fugir daqueles horários de sol a pino Procurar sempre uma sombra Usar roupas adequadas, chapéu, óculos escuros A história de Martinho, pai e filho É um bom exemplo de que a doença pode acometer pessoas de diferentes idades Pai e filho já receberam o diagnóstico de câncer de pele Depois do susto, as visitas ao dermatologista passaram a ser frequentes Seu Martinho, hoje com 76 anos, teve o diagnóstico aos 66 Já o filho Martinho, hoje com 48 anos, recebeu o diagnóstico aos 43 anos Ambos com sucesso no tratamento Seis meses eu retorno ao dermatologista, oncologista Para que haja uma prevenção Aliás, nem cura, nem prevenção Haja o tratamento, né? O diagnóstico precoce ainda se mostra a melhor situação Quando eu vim para o consultório do Dr. Pedro Eu tive a sorte, no mesmo dia, sair com a biópsia daqui Com oito dias ter o resultado E com mais 15 dias eu já estar com a ressecção de um pequeno tumor Na época, mas que tinha tendência de crescer bastante E que até hoje não me trouxe transtorno nenhum O dermatologista reforça que o diagnóstico precoce da doença É fundamental para a cura E também lembra que além dos meios de prevenção Como o uso do filtro solar corretamente É importante estar atento a qualquer sinal diferente na pele Então a gente tem que estar atento para aqueles sinais Aquelas pintas escuras que estão crescendo muito rápido Ou que sangram Ou que são irregulares Com várias cores Então todas essas são características de sinais Que precisam avaliação E que pode acabar sendo um câncer de pele Que a gente precisa tirar com brevidade Obrigado Obrigado